Ué, mais um vídeo de desafio de Pokémon. Tá virando rotina, tá? Cara, dessa vez a gente vai desacelerar. No último vídeo vocês viram a desgraça em forma de desafio que foi. Eu fiquei mais de 5 horas direto só farmando no Pokémon Violet. Então, dessa vez, eu vou jogar com o tipo forte, que é o tipo fada. E vou jogar em um jogo mais tranquilo, que é o Pokémon X. Mas não se engane, alguns desafios rolarão nessa run. Eu amo esse jogo. Parece que esse jogo foi feito com tanto carinho. Eu adoro jogar ele. Então, sem mais enrolação, vamos pro nosso desafio. Pra esse começo de run, eu troquei o Froak por um Houtz que recebeu o nome da minha namorada, Cindy. Beijo, vida. Só que teríamos um baita problema. Esse Houtz começou apenas com Grow. Então, ele não tinha como causar dano e prosseguir no jogo. E tinha uma batalha obrigatória antes da floresta. Então, eu fiquei tentando derrotar os Pokémons com Struggle. Só que um maninho apareceu na live e disse. Cara, nesse jogo você ganha XP ao capturar Pokémons. E a gente começou a capturar todos os Pokémons que a gente via. Até o nosso Houtz pegar a level 6. Onde ele aprendeu Confusion. Nossa, esse cara salvou demais, velho. Atravessando essa floresta inicial, nós encontramos um Azurio. Que capturamos e ele recebeu o nome do nosso moderador Felkis. Salve, querido. E aí começou o nosso segundo problema. Nós chegamos no primeiro ginásio e o nosso único Pokémon que causava dano era o Houtz. Porém, ele é psíquico e o ginásio é inseto. Então, a gente se ferrou legal, né? Então, a gente já teve que dar aquela farmada. Tentamos ficar correndo de um lado pro outro pra ganhar felicidade com Azurio. Pra ele ser mais útil pra gente. Mas ele se recusava a evoluir. Então, a gente farmou, farmou e farmou muito. Até conseguir passar na força do ódio da líder de ginásio. Ela começou de suas kit. E a gente usou uma estratégia de Double Team pra ela errar os golpes. Então, com isso, a gente consegue derrotar o seu kit e continuar com a nossa evasiva bem alta. E aí ela joga um Vivilion. Que errou alguns takeles na gente. E com isso, damos muito dano nela. Mas ela usa um Infestation e derruba o nosso Houtz. Mas conseguimos deixar a vida dela baixo bastante pro nosso mano Azurio conseguir derrotar ela com alguns golpes. Vai tirando esse bichinho aí, tá? Agora que temos nossa primeira insígnia, conseguiríamos pegar o nosso Ex-Special e vai ajudar muito a gente. E a gente já foi direto capturar um Flebebé que recebeu o nome de Pyro Soul. Salve, mano. E aí rolou um negócio, né? No jogo original, quando a gente vai falar com o professor, a gente luta com ele e ele usa os iniciais de canto. Inclusive, o nosso Azurio até virou Mario aí. E ele oferece os iniciais de canto pra gente escolher. Porém, o aplicativo que a gente usou pra botar o Houtz lá no começo do jogo, deixou os pokémons assim. Mas tudo bem, a gente não ia usar nenhum mesmo. Escolhemos o Porygon e deixamos ele no PC e seguimos pra próxima cidade, onde encontramos esse preguiçoso aí atrapalhando a passagem. E pra acordar ele, nós precisamos entrar no castelo, perseguir um cachorro e depois assistir um show de fogos. Isso faz tanto sentido quanto... Isso aqui. Aí acordamos o preguiçoso e damos uma coça nele. Em seguida, nós evoluímos o Mario pra Azumaril logo no começo do jogo e isso foi assustador pra mim. Eu não fazia ideia que ele evoluía tão cedo. No level 18, ele virou um monstro muito forte. Com isso, a gente vai resolver umas tretas lá na montanha e o nosso Houtz acaba evoluindo pra Kirlia, que continua meio inútil, né? Ela só vai ser realmente boa quando virar uma Gardevoy. Encontramos uns membros da Team Sheet, porque esse cabelo deles parece... Né? E aproveitamos que nessa caverna dava pra capturar uma Mawile e nós ficamos um bom tempo procurando uma. E quando finalmente achamos, ela recebe o nome de G12 Wii. E seguindo pra próxima cidade, nosso Flebebé acaba evoluindo pra Floette. E a próxima cidade era até que bem pertinho. E a gente já foi direto pro líder do tipo pedra. Que como nosso Azumaril tava muito forte, seria molezinha. E não deu outra. Olha essa luta aí, cara. Uma só? Mais um, mais um. Vai ter que ser dois, hein, Felx? Vai ter que ser dois. Vai ter que ser três, vai ter que ser três. Vai ter que ser quatro, vai ter que ser quatro. O foda é... Eu joguei acelerado essa luta aqui, né? Isso aí é um problema grande. E logo em seguida, capturamos o nosso Eevezinho, que recebeu o nome de Jota. Esse moleque tem sorte, hein? Mas a gente não poderia usar esse Eevee, porque ele ainda não evoluiu. E pra evoluir ele, nós precisaríamos upar ele com um SP Sherry até o level 29. Pra ele aprender um golpe do tipo fada. E pegar afeição com ele nesse minigame de carinho no Pokémon. Que coisa ridícula. Mas tudo bem, nós seguimos o jogo e enfrentamos a Corina. A líder do ginásio do tipo lutador. E os dois Lucários dela. Foi bem fácil. E aí passamos pela caverna mais chata do jogo. Misericórdia, que caverna chata, meu Deus! Mas passando pela caverna, nós chegamos na cidade do ginásio do tipo lutador. Engraçado que a gente lutou contra a líder ali atrás e agora a gente vai lutar contra ela de novo. Mas, é, tudo bem. E a gente foi direto fazer uma batalha contra a Serena, pelo Mega Ring. Ela começa de Meowshk e nós de Mawile. O Meowshk não causava nenhum dano na gente. E com dois Fenty Attacks, nosso Mawile consegue derrotar o Meowshk dela. E quando ela coloca o Absol dela, ela continua não dando muito dano na nossa Mawile. E a gente consegue ficar batendo com o Vice Grip pra derrotar ela. Nossa Mawile é bem tanque. Mas no finalzinho, ela quase derrota a nossa Mawile. E a gente troca pro Floette. Só que ela toma um danozão e sai vazada, mano. E aí o Azumari, o monstro, vem pra destruir o time dela. E consegue derrotar o Abisol e o Quiladim dela, sem dificuldades. E conseguimos nosso Mega Ring. O problema é que nós não temos como encontrar uma Mega Stone da Gardevoir ou da Mawile antes do pós-game. Ou seja, a gente precisaria zerar o jogo pra encontrar pedras de Mega Evoluções delas. Mas indo pro ginásio do tipo lutador, era pra ser muito fácil se o único golpe do tipo fada do nosso time não fosse um Fairy Wind da nossa Floette, que tava muito fraca. Mas durante a batalha contra os Grunts, nossa Kirlia evolui pra Gardevoir. E agora sim, esse Pokémon iria virar um monstro pra ajudar a gente. E chegamos na líder Corina. Ela começa de Mienfo e eu vou de Gardevoir. Só que foi um Confusion e o Mienfo foi jogar no Santos. No Machoque acertamos um Confusion e o Machoque quase cai. Ela cura, mas no próximo turno ele fica com pouca vida de novo. E com mais um tapinha, ele vai de base. O Halucia toma dois tapas e vai de base igual. Essa foi fácil, hein? Três Insígnia pro pai e vamos seguir. Depois disso, nosso Eevee tava quase level 29 pra pegar o golpe do tipo fada. Então paramos pra ficar brincando com eles. E ficamos um tempinho nisso aí, mas conseguimos até que bem rápido. E logo em seguida, ele evolui. Depois achamos uma pedra pra evoluir nossa Floette pra Vlorges. E esse bicho é feio, hein? Puta que par... Que coisa horrorosa! Mas enfim, nosso time tava ficando muito forte. E agora chegando no próximo ginásio, encontramos a nossa rival Serena. E vamos deitar ela mais uma vez. Ela começou de Meowst que nós tacamos a nossa Mawaii. Achando que ia causar algum dano, mas nosso Pokémon ficou confuso e se acertou todas as vezes seguidas. A gente até consegue acertar um golpe nela. Mas agora a nossa Mawaii já estava com muita pouca vida e tivemos que trocar pra Vlorges. E aí com alguns Fairy Wind, o Meowst que dela cai. Ela joga um Abisol, mas dois ataques da Forges é o bastante pra levar ele. E ainda consegue causar um pouco de dano no Quiladim antes de cair. E o nosso Azumarill chega pra salvar. E consegue derrotar o Quiladim sem problema. Com isso, a gente ganha acesso ao líder de ginásio do tipo Grama. Então a gente vai lá enfrentar ele. Chegando no velhinho da tesoura. Ele começou com um Jumpluff chatinho, que conseguiu quase levar minha Forges. Mas eu troquei pra Mawaii, que tava paralisada. E ainda não consegue causar muito dano no Jumpluff. Então acabamos perdendo a Mawaii. E de novo, nosso monstro volta pra salvar o jogo. Nossa Azumarill usa Return e consegue levar o Jumpluff. E com mais dois tapas, ela leva o Wimping Bell também. E com o recoil do Double Edge, nosso Azumarill acaba caindo. E agora com o nosso mais novo Sylvion. A gente consegue levar a Cabrita com umas estrelinhas. E finalmente temos a nossa quarta Insígnia. E subindo, hein? Depois disso, a gente vai resolver alguma merda do Team Sheet que tá rolando lá no deserto. E ligamos as luzes do outro lado da cidade. E como a gente não poderia pegar nenhuma Mega Stone no jogo normal, o chat liberou eu pegar uma Mega Stone usando o Pekka Rex. E acabamos pegando a Mega Stone da Gardevoi. E agora com a nossa Mega Stone, vamos pro Ginásio do Tipo Elétrico, que tem um quiz bem fácil, na verdade. E a gente chega no líder bem rápido. O Clermont começa de Emolga e nós vamos de Mawaii. O Emolga dele dá um Volt Switch que quase leva o nosso Mawaii. E o Magneton dele já entra tomando dois Crunch na cara. Mas um Thunderbolt é o suficiente pra levar a nossa Mawaii. E com a Flord, nós vamos trocando dano até ver quem cai primeiro. Mas a nossa Flord acaba caindo primeiro. E jogamos o nosso Silvion, mas o líder cura o Magneton. E a gente consegue acertar dois Moonblash, que quase mata o Magneton. E agora, com mais um golpe, ele cai. O Clermont usa um Heliolisk, que toma um Moonblash e cai só com mais um. E o Emolga cai com apenas um Moonblash também. E saindo da cidade, a Serena aparece de novo, tentando lutar com a gente. Mas nossa Mega Gardevoi não tava pra brincadeira. Com apenas dois Thunderbolt, o Mawaii que cai e o Chesnaut dela consegue dar um bom dano. Mas com dois Confusions, a gente leva ele. E o Abisol dela entra em campo e consegue levar a gente com um Quick Ataque só. Mas ela toma um pedalo robinho do nosso Azumari e cai feio. Os rivais de jogos de Pokémon são bem fáceis, né, velho? Passando por esse Pântano feio, nós chegamos direto no Ginásio do Tipo Fada. E eu odeio mecânica de teleporte em Ginásio. Puta que barulho! Mas conseguimos chegar na líder e ela começa de Mawaii e a gente vai de Azumari. Acertamos um Surf e a Mawaii cai de boca no chão. O Mr. Mime consegue levar o nosso Azumari e com a nossa Mawaii a gente deita o palhação dela. E por fim, ela joga um Sylveon, que leva o meu Mawaii. Mas conseguimos causar um pouquinho de dano antes de cair. E com a Flordes, nós causamos um total de zero de dano nela. E a Flordes acaba caindo também. E por fim, a nossa Gardevoi consegue levar o Sylveon. E aí, a gente resolve mais uma treta da Team Sheet. E conseguimos finalmente a Master Ball que vamos utilizar no Channas. Que vai ser o nosso último Pokémon. E sim, eu vou usar um lendário pela primeira vez na vida, tá? Eu nunca tinha usado um lendário em nenhuma run. Mesmo jogando sem desafios, tá ligado? Então, como o lendário dessa região aqui é do Tipo Fada, a gente vai usar ele. E agora o jogo tava progredindo muito rápido. Esse jogo parece lento no começo, mas vai ficando muito rápido com o tempo. Nós vamos pra uma caverna pra salvar uma bomba Snow da Team Sheet. E a gente usa o Mamoswine pra andar na neve e chegar na próxima cidade do Ginásio Psíquico. E a líder começa com essa bomba aí. Que bicho feio, velho! Mais dois Dezlingling na nossa Mega Gardevoi. O Sigilife explodiu! E com três Dezlingling, o Meowstic dela cai também. Dois Thunderbolt é o suficiente pro Slowking e de vala total. Quando o pessoal diz que esse jogo é fácil, realmente não é brincadeira. Mas, porra, tá muito divertido jogar ele. E aí a gente teve que voltar pra Lomiose City. Resolver umas tretas do Team Sheet, que eu acho que agora era pra valer. E aí esse cara falou pra mim. Se eu apertar o botão vermelho, eu ativo uma máquina mortal. E se eu apertar o botão azul, a máquina é desativada. Então eu apertei o botão azul. E o cara me enganou, vai se fuder! Eu sou safadão! Então a gente teve que ir até a arma maluca. E tivemos que derrotar vários carecas e umas karens aí. E depois de derrotar todos os carecas, essa cutscene tocou. Só não lembro não. Ó, essa cutscene que eu falei que é da hora, mano. Ó o Gularte aí. O Gularte! Nem era pra mandar o link. Mandei errado. Main Wing Rub. Ó o Chernius! Pera, você pegou uma Mega do seu Pokémon, eu peguei, mano. Aoba, Chernius! Mais Gaia que meu pai. Muito foda, mano. E a batalha pra capturar esses Chernius foi bizarra de difícil. A gente só usou a Master Ball e acabou. Mas sabe o que que é mais fácil do que capturar esse lendário aqui usando uma Master Ball? É descer aí nos comentários, pedir um tipo pra gente fazer um próximo desafio e se inscrever no canal, mano. Assim vocês ajudam a gente demais, velho. E nosso Chernius recebeu o glorioso nome de... Rufem os tambores! O nome do cara que ganhou era Tilapia, mano. Vai se foder com esse nome, cara. Olha isso, velho. Um fode... Pokémon chamado Tilapia. Ai, cara. Deixa eu me recuperar aqui, velho. Tá bom. Nossa, Tilapia destrói todo o time do Lissandri. Foi muito fácil com o Tilapia. E esse já era o fim dos problemas da Team Flare. Acabou por aí o problema dele. Então, com isso resolvido, nós já fomos pra próxima cidade do último ginásio. E o nosso querido Professor Saikamori aparece pra batalhar com a gente. Ele é assorpelado total... Pela nossa Gardevoy. É um tapa em cada um e já era. Aí a gente foi encontrar o líder veinho em um jardim e mandar ele de volta pro ginásio trabalhar. E o ginásio dele até que foi chato, porque nós não tínhamos nenhum ataque super efetivo contra ele. Então, ele começa atacando o Bomaznou dele. E nós levamos o Bomaznou com apenas dois Iron Red. E aí ele entra com essa porra aí, mano. Porra é essa? Que mania de usar Pokémon merda, cara. Mas ele cai com um tapa só também. E aí ele taca um Avalangue, que consegue levar a nossa Mawile. E então a gente taca o nosso mais novo Tilapia. A gente bufa usando o Geomance. E com só um Moonblast, a gente derruba o Iceberg. Bizarro. E assim conquistamos nossa última insígnia, que nos dará acesso a finalmente entrar na Elite dos Quatros. Mas antes tivemos que enfrentar a Victory Road. Ou melhor, Boring Road. Por que eu falei isso, cara? E quando finalmente chegamos perto da Elite, a Serena aparece querendo tomar uma surra. Querendo batalhar com a gente. A gente usa um Calm Mind na Gardevoy e limpamos o time dela todo. E coitada, vai ter que voltar pro Poké Centro e passar toda a Victory Road de novo, mano. Tomou-lhes, né? Atravessada. Atropelada, quer dizer. Atravessada é foda. Não, não. Atravessada não, rapaziada. E finalmente chegamos na Elite dos Quatro. E aí? A gente perdeu pro líder de metal. Puta que par... E agora finalmente chegamos na Elite dos Quatro, guys. Vamos enfrentar o primeiro membro da Elite dos Quatro pela primeira vez, ok? Primeira vez, guys. Esse desgraçado começa de Clefic e a gente entra com a Tilapia porque tava foda enfrentar esse mano. A gente buffa usando dois Geomence pra causar bastante dano, mas o desgraçado fica rialando o chaveiro dele. E então a gente acerta um Moonblast que destrói o chaveirinho. Cadê a chave, Nilce? Mas aí o líder entra com o Sizer e a gente não consegue dar dano algum nele. Que bizarro, velho. E ele só dá um tapa no nosso Tilapia, velho. Aí eu sou obrigado a usar o nosso Azumariel e ele consegue deixar o Scizor flinted algumas vezes e a vida do Scizor fica no vermelho. Mas mesmo assim, com um Bullet Punch, o Scizor consegue levar o nosso Azumariel. Aí nisso jogamos a nossa Flord pra finalizar e ele taca o Narigão. Nenhum dos dois causava muito dano. Mas a gente ficou nesse troca-troca até a Flordes cair e eu colocar a Mega Gardevoir em campo. E com o ataque, ela finaliza o Probopass. Mas aí ele entra com a Edge Slash que com um golpe derrota a nossa Gardevoir e nosso Sylveon. Mas a Mawai, ele mostra todo o seu potencial e consegue derrotar o líder. Nossa senhora, cara. Esse sem dúvidas foi o nosso maior desafio de toda a Rewa. Então vamos pras próximas que foram bem mais tranquilas. A nossa Mana de Fogo, deitamos o Leão dela com dois Waterfalls e damos bastante porrada no Talonflame dela. Mas ela ficou usando o Full Haster e a gente acabou perdendo o nosso Azumariel. Mas colocamos a Gardevoir e ele usa um Brave Bird que acaba matando o próprio Talonflame dela. Mega evoluímos a nossa Gardevoir e quase derrotamos o Chandelure. Mas ele resistiu e conseguiu derrotar a Gardevoir. Então fomos com o Jota que conseguiu levar o Lustre Maluco. E no Torkoal, a gente causa metade da vida da Tartaruga, mas ele leva o nosso Sylveon. E a Flordes finaliza tranquilo. Aí chegamos no desafio mais difícil de todos. A membra da Elite do tipo Dragão. Uuuuh, que medo! Tipo Dragão! Brincadeiras à parte. O Dragalgue dela levou o nosso Azumariel por causa do tipo Veneno. Mas com a Gardevoir a gente consegue levar o Dragalgue que deixa a nossa Voi envenenada. Levamos o Altaria com uma porrada e o Noivern dela era bem rápido, então ela leva a nossa Voi. Mas a Flordes consegue levar o Batman. E o Dragão bizarro. Agora o último membro da Elite. O membro do tipo Água. A gente vai de Gardevoir porque ela tem Thunderbolt, então a gente já leva o Camarão dele e o Gui Arados vai de base também. Essa porra aí acaba levando a nossa Gardevoir, mas a Flordes derruba. Então a Starmie a gente usa o Azumariel pra derrotar ela. E foi bem tranquilo. Agora finalmente estávamos na porta do último desafio interessante. Adianta, ela começa de Raulucha e a gente mega evoluiu nossa Gardevoir. Usamos um Calm Mind, mas o Raulucha é mais rápido e consegue derrotar a nossa Voi. E com apenas um golpe do nosso Azumariel, a gente leva o Raulucha. E ela joga esse Auroros aí, que toma metade da vida pro Azumariel e a outra metade pro Mawile. Então ela entra com uma Gudra que acerta um Fire Blast e derruba a nossa Mawilezinha. Mas dois Moon Blasts são o suficiente pra derrotar a Gudra. E aí ela entra com o Tyrantrum que toma um tapa só e cai. O Gorgaste não dura quase nada também. E ela finalmente joga a Gardevoir em Mega dela. Mais um Night Slash da Tilapia. Nós ganhamos a batalha e finalmente terminamos esse jogo. Essa run foi bem divertida e bem fácil até. Mas pra mim a graça de jogar Pokémon nunca foi a dificuldade. E sim a evolução dos nossos Pokémons. Então é isso povo. Obrigado a todos que assistiram. E comenta um tipo aí embaixo e deixa o like pra ajudar. Ah, mas calma aí. A gente tem a luta contra o Azê também. Mas eu acho que ninguém liga pra essa luta. Ela é super fácil, né? E um obrigado especial pros nossos membros nível Howlet. Muito obrigado Cindy Maldonado, Breno Daora, The Swampert, Vaporzine, Felkis, Lucas Gameplay, Slogan Cat e Soinina. Muito obrigado por apoiarem o meu trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.